Há alguns dias atrás, esse vídeo nosso aqui viralizou lá no TikTok. Vamos comprar doce pra minha gaveta de doces. Prestígio Branco, Lolo, Chocolate Normal ao Leite, Gala aqui, que é meu favorito, de ovinho, Souffler Preto e Branco, Bis Branco, Loblerone Branco, essa caixa aqui com Mini Nutella, Kinder Bueno, que é real, um dos meus favoritos. Vi um pessoal experimentando esse novo chocolate da Milk, eu vou levar alguns pra experimentar também. E hoje eu vou montar a gaveta de doces com aquele tanto de doces que eu comprei. Eu tô com vergonha de mostrar. Hoje, então, eu vou fazer a gaveta com aquele tanto de coisa lá que eu comprei. Vou tirar tudo aqui de dentro das sacolas. Gente, sério, é muita coisa. Mas vocês não me julguem. Olha isso. O tanto de chocolate que tem aqui. Lolo, Prestígio Branco. Tem Prestígio Branco na cidade de vocês? No TikTok, muita gente falou que não tinha. Vai logo que eu tô com fome. Bis, Lolo, Kinder Bueno, Toblerone Branco. Toblerone Branco? Aham. Não, é esse aqui, ó. Não, Toblerone Branco, não. Não, esse é o... Ah, tá. Esse aqui é o normal. Vixe Maria. Aham. Ai, que eu vi errado. Milka com cookie dentro. Souffler branco com preto e normal, né? Vários e vários e vários. Deixa eu te ajudando, senão você não vai começar essa gaveta nunca. Vamos lá? Kinder Bueno, menos... Gente, aqui tem muitas coisas e muita quantidade, ó. E esse cookie aqui que eu tô... Nossa, querendo muito experimentar. Então agora vamos tentar botar isso tudo aqui, aqui dentro. Você quer experimentar esse cookie, gente? Tem aí na cidade de vocês? Não sei. Gente, acabou de perceber uma coisa. Todo mundo lá falando... Meu Deus, é coisa demais! Gente, não é. Essa daqui é normalmente a gaveta que a gente usa, tá? Essa daqui. E ela tá muito pequena pra quantidade... Não, tá muito grande pra quantidade de coisa que a gente comprou. Mesmo parecendo que é muita coisa, gente, não vai dar, olha só, pra encher ela. Então a gente pegou aqui uma um pouquinho menor, que é essa daqui, que também tem alguns vídeos já que a gente fez com ela. E aí a gente vai usar ela pra poder encher ela inteira. Pelo menos tentar encher ela inteira. Então vamos ver. Podia caber todos eles assim, ó. Pra cá, assim. Não. Só se for assim. Vamos ver, vamos ver. Vamos colocando aí, pra gente ver mais ou menos como que... A gente vai deixar e depois a gente vai ajustando. Eu gosto de deixar tudo pro mesmo lado, gente. Tiradinho tudo pro mesmo lado. Básico. Nossa, eu tô... Eu quero muito experimentar esse daqui, gente. Mais ou menos que eu tô com fome. Vou deixar aqui. Por enquanto. E vou pegar aqui. Esses aqui, olha só. São o souffler normal. Então eu vou pegar o souffler normal, vou colocar aqui atrás. E o souffler preto e branco, eu vou colocar aqui na frente. Porque aí fica separado, sabe? E não tem como, tipo, enganar. E aí, gente. Eu vou... Eu já vou colocar isso aqui no chão. E já vou colocar aqui os chocolates dancos também. Porque aí a gente vai saber que o que tá perto do chocolate branco é que tem o chocolate branco. Ah, também tem o chocolate ao leite, que eu esqueci que tá na outra sacola ali. Já mostro pra vocês. Vou pegar e mostro pra vocês. E acho que com o chocolate ao leite pode ser que dê, tipo, quase certinho aqui. Deixa eu pegar lá. Bora lá. Aqui, gente, os chocolates ao leite que eu tinha esquecido de mostrar. Vamos colocar aqui. Olha só! Deu certinho! Gente, ficou muito lindo! Olha isso! Oh my God! Mãe, você consegue acreditar nisso? Agora temos esses bombonzinhos aqui, que é muito gostoso. Eu já experimentei. É tipo um ovinho. E aí dentro tem um receiozinho. É muito bom. Muito bom. Não dá pra comer isso comigo. Sério. Tem que comer um monte. Gente, eu vou colocar esse daqui aqui. E... Kinder Bueno. Porque Kinder Bueno a gente pode colocar, tipo, ou talvez assim. Vou colocar assim, ó. Top. Colorone, gente. Uma coisa. Eu acabei de ver. Se eu tivesse pegado seis, ele poderia formar, tipo, um círculo. Mas como eu não peguei, a gente vai deixar assim mesmo. Ó, certinho. Exatamente do tamanho que a gente precisa. Ótimo. Mas eu vou colocar daqui, ó. Que tem a parede ali pra segurar os toblerones. O que eu faço agora? As Nutellas! E também temos os logos. Tô achando que agora a gaveta vai ficar pequena. Vamos aos poucos. Seguinte, a gente ainda tem os lolos. E temos a... Nutella. Nutella, o bis e o prestígio, gente. Eu tinha esquecido das Nutellas. É verdade. Vamos ver. Se a gente colocar os prestígios aqui... Dá certo. Mas... Uma coisa é... A Nutella ficaria só com esse pedacinho aqui, olha. Pra ela. Só que eu acho que é muita Nutella pra pouco espaço. Tá vendo? Que cabem quatro. E também não dá pra ver tão bem que é a Nutella. Onde a gente deve botar as Nutella, né? Ó, só se a gente colocar isso daqui pra cá... A gente sobe os toblerones... E deixa só... Tenta deixar... Só uma... Uma fileirinha assim, gente. Vamos ver se a gente consegue. Não sei não, hein, galera. Gente, como que vocês fariam se vocês tivessem que colocar esse tanto de chocolate dentro da gaveta? Vocês colocariam os toblerones desse jeito aqui que eu vou colocar? Não sei. Vocês fariam de jeitos diferentes? Não sei. Eu não sei. Eu tô muito na dúvida. Mas eu acho... Ó, porque esse aqui não tá ficando. Tá vendo? Ele fica caindo, ó. Se eu soltar, ele cai um pouco. Mas... Tem uma coisinha. Peraí, que tá difícil mesmo aqui. Se a gente colocar os lolos, por exemplo, aqui... Quer que eu segure? Ou... Eu segure. Ou os bizes. Deixa eu ir pra lá. Talvez segure, ó. E a gente já coloca aqui as Nutellas. Será que vai segurar? Não sei, não. Segurou! E agora os lolos a gente coloca aqui, ó. Pode ser, talvez, né? Ó, caiu aqui. Deixa aqui mais solto, mais assim. Ah, sei. Porque segura mais, eu acho. É verdade, é verdade. Legal! Pra deixar, tipo, mais aparente as Nutellas, gente, eu vou ver se eu consigo deixar elas todas assim, olha. Mais de lado. Que aí dá pra ver todas, ó. Legal, né? Eu acho que assim fica mais bonitinho. É. Dá pra ver que é realmente uma mini Nutella. É realmente uma mini Nutella. Tipo, dá pra comer essa Nutella. Que lindo! Desse lado, os chocolates em barra. Então temos o ao leite. Temos o souffleur ao leite também. O Milka de cookies. Esse aqui que é o souffleur preto e branco. e chocolate branco. Muito chocolate branco, porque é um dos meus favoritos. Aí, no meio, a gente colocou esses ovinhos do Kinder. Kinder Bueno, que é também muito gostoso. Um dos meus favoritos. Prestígio branco, que eu nunca experimentei. Quero muito experimentar. Vamos ver se é bom. É... As Nutellas, né? Que eu coloquei deitadinhas pra ficar mais bonitinho, assim. Pra dar pra ver melhor daqui de cima. Se você olhar por cima ou na hora que abrir a gaveta. Bis branco. Que é muito bom. Os Toblerones. Ali, olha só. Que ficaram daquele jeitinho ali. Deixa eu ver se eu consigo ficar pra cá. Com os quatro assim. Um empilhadinho no outro. Esse aqui tá segurando os Toblerones. Aí, os cookies da Milka. Que parece, gente, que eles têm um recheio. Tá vendo? Se vocês já experimentaram, me fala aqui. Se é gostoso ou não. Gostei. Ele preferia assim. Uhum. E aí, pra cá, teve também os lolos. Que a gente colocou nesse cantinho. Esse daqui, gente, vem seis bombons. Aqui dentro. Então, tem um monte de bombom, né? Já que a gente comprou alguns pacotes. Que eu tô com fome e sono. Comentem aqui embaixo. Qual desses aqui foi o chocolate favorito de vocês? Porque, assim, eu acho que o meu vai ser o Kinder Bueno. Esses ovinhos. Esse daqui de chocolate branco. Ai, acho que todos, hein? Mas é isso. Comente aí embaixo. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto